Sangue frio é essencial para quem quer aplicar em fundos alavancados. Esse tipo de investimento garante ao investidor ganhos superiores à renda fixa ou até mesmo ações quando tudo dá certo. Mas se algo der errado, o investidor pode perder não só o rendimento, como também parte do valor que aplicou. Quando vale a pena aplicar nesse tipo de fundo? Quem vai nos responder é Herculano Alves, Superintendente Executivo de Renda Variável da Bradesco Asset Management, Instituição de Renda Variável e da Renda Variável. São eleita a melhor gestora de fundos alavancados pelo Guia Exame de Investimentos Pessoais 2008. Herculano, o que o investidor deve ponderar na hora de decidir se investe ou não num fundo alavancado? Bom, acho que o investidor, primeiro, ele deve avaliar a sua propensão a risco. Segundo, acho que um fundo alavancado, ele deve ser comprado naquele momento, quando temos uma tendência definida de mercado principalmente alta. Por quê? Porque na medida que o fundo alavanca, ele pode obter um resultado superior ao Bill Vespa. Mas, por outro lado, ele deve tomar cuidado, que nem no momento que nós estamos atravessando de alta volatilidade, onde não tem uma tendência definida, eventualmente, esse tipo de fundo pode ser um freio mais que o mercado. E agora que a gente tem um momento de baixa, a gente sempre ouve falar, né? Compra na baixa para vender na alta. Agora que a gente está num momento de baixa, seria o caso do investidor pensar em aplicar uma parte como diversificação ou ainda não é o momento? Eu acho que aquele investidor que tem um horizonte de 2, 3 anos, ele, nesse momento, com o Bovespa nos 54 mil pontos, ele pode começar a fazer uma pequena aplicação de vez em quando. Para quê? Para, numa média, ir comprando aí em um torno entre os 50 e 60 mil pontos. Para quê? Para, daqui a 2, 3 anos, quando o mercado reagir, à medida que ele for reagindo, ele ir colhendo os frutos da aplicação que está fazendo agora na baixa. E qualquer investidor, quer dizer, para qualquer perfil de investidor é válido ou só para aquele que já tem um perfil um pouco mais agressivo? Eu recomendaria os fundos alavancados para aquele investidor que já conhece o mercado, que já aplicou em fundos de ações normais e ele colocaria uma parcela pequena em fundos alavancados na medida que ele já está acostumado à volatilidade, ou seja, alta de baixa do mercado de ações e não pode colocar uma parcela que vá impactar o seu patrimônio. Você acredita que nos próximos meses a gente já deve ter um pouco mais de calmaria no mercado ou a tendência ainda é ter um pouco mais de estabilidade? Então, isso ainda pode levar a mais alguma perda? Como você vê isso? Nós estamos atravessando um momento difícil, o mercado com muita volatilidade e eu acho que as variáveis macroeconômicas, principalmente da economia americana e também da economia europeia, não estão definidas. Nós estamos tendo inflação e alta de juros nas diversas economias mundiais e eu acredito que, enquanto isso não estiver mais claramente definido, o mercado aqui ainda pode sofrer. Eu vejo que até o final do ano não vamos ter uma tendência definida de mercado. Então, neste momento, eu recomendaria um pouco de cautela para o investidor. Quem já está aplicado mantém? Quem já está aplicado, depois dessa baixa de 20 mil pontos na Bolsa, eu acho que deve ficar e, eventualmente, como coloquei anteriormente, se sobrar uma parcela pequena de recursos, acho que poderia comprar para fazer um preço médio e depois acreditamos que o mercado vai se recuperar e ele que vai colher os frutos dessa aplicação que está fazendo agora também. Quando você comenta uma parcela pequena, seria quanto da aplicação? Eu acho que alavancado, o investidor deveria colocar no máximo entre 5% e 10%, já que é um investimento de um risco maior que o fundo de ações, principalmente no momento que o mercado está indefinido que nem atualmente. Ótimo, obrigada.